Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre Santa Maria Madalena, que se destaca não por seus pecados, mas pelo seu fiel seguimento a Jesus Cristo, estando presente desde a paixão até a sua ressurreição. Amém? Mas antes disso vamos fazer o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veias e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Madalena, na verdade, é um apelido que significa aquela que veio de Magdala, que é uma cidade que ficava às margens do rio de Genezaré, na Terra Santa. Por este apelido, sabemos que esta Maria veio de Magdala. No tempo de Jesus, Magdala era uma cidade importante. Para se ter uma ideia, tintureiros e pescadores tinham bairros específicos na cidade. Ali havia indústria de barcos e de peixes em conserva. Além disso, sabe-se que um excelente tipo de lã era vendida ali, em mais de 80 lojas. A palavra Magdala significa torre. Achados recentes indicam, de fato, uma torre nas ruínas de Magdala. Os arqueólogos acreditam que se trata de um farol. Sabemos que Maria Madalena foi uma pecadora convertida. Além disso, sabemos que ela era uma mulher de posses, contada entre as mulheres que ajudavam o grupo de Jesus e os doze com as suas posses. Além disso, antes da ressurreição do Senhor, Maria Madalena e outras mulheres compraram aromas para ungir Jesus. Estes aromas usados na preparação dos defuntos eram artigos caros e poucos tinham dinheiro para comprá-los. Se Maria Madalena foi, de fato, uma prostituta, deve ter sido famosa e muito bonita. Por quê? Poucas mulheres em Israel tinham posses como ela. O admirável nisso tudo é que, após conhecer Jesus e ter sido salva por ele, Santa Maria Madalena colocou suas posses conseguidas, talvez com o dinheiro da prostituição, a serviço do reino de Deus, mostrando que a conversão chegou em todas as áreas da vida desta grande santa. Outra característica marcante da Santa Maria Madalena foi a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Três versículos do Evangelho de São Mateus, que por suas vezes passam despercebidos, revelam-nos esta grande fidelidade. Primeiro, aos pés da cruz de Jesus, quando todos os discípulos, menos João, tinham fugido. Ela estava lá, junto com Maria, mãe de Jesus. Todas as passagens revelam o amor e a fidelidade de Santa Maria Madalena. Não é à toa que seu nome figura entre os primeiros da ladainha de todos os santos. Outro dado marcante sobre Santa Maria Madalena é o fato de ela ter sido a primeira testemunha ocular de Jesus ressuscitado. Sim, segundo os evangelhos, ela foi a primeira a ver e a falar com Jesus na madrugada de domingo, logo após a ressurreição do mestre, como vemos no Evangelho de João. Além de ter sido a primeira testemunha de Jesus ressuscitado, ela foi também a primeira a anunciar o milagre da ressurreição de Jesus. Este primeiro anúncio, chamado de querigma, tão prezado pelos apóstolos, foi, antes de tudo, feito por uma mulher, contradizendo a mentalidade machista da época. O fato evidente de que Nosso Senhor Jesus Cristo quer a fidelidade e o amor, antes dos costumes sociais. A tradição cristã também atesta que Santa Maria Madalena foi uma grande anunciadora do Evangelho depois de Pentecostes. Seu exemplo é maravilhoso. Ela foi discípula de Jesus e depois evangelizadora. Por tudo isso, Santa Maria Madalena é um grande exemplo e deve ser seguido por todos nós. E que exemplo é esse? Ser fiel a Jesus Cristo após o nosso encontro com Ele. Não se esquecendo que também nós pecamos. Porém, principalmente após o sacramento da confissão, manter a pureza da alma e buscar a santidade de vida tem que ser o nosso principal objetivo. Assim como Santa Maria Madalena conseguiu com perfeição esse feito. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, persevera!